A nossa saudação a todos, a todas, dizer da importância deste espaço e nós queremos desde já agradecer. Hoje nós viemos aqui para falar de resistência a partir da alimentação saudável. Para nós, do movimento de mulheres camponesas, falar desse tema é uma questão central e carrega consigo toda uma preocupação. Neste momento de pandemia, além de vermos que a maioria das pessoas comem, mas se alimentam mal por falta de informações, também percebemos o quanto está difícil com a escassez de oferta de alimentos diversificados e saudáveis e com o alto preço que acaba impedindo que muitas pessoas não tenham acesso a uma alimentação saudável adequada. Então, aqui, desde já queremos dizer que para que o povo tenha uma alimentação adequada, saudável, o Estado tem a obrigação de proporcionar políticas públicas e condições para que os camponeses, as camponesas, os agricultores, os agricultores e agricultoras familiares possam produzir e oferecer esses alimentos. No último período, todo o incentivo foi para uma produção extensiva, com venenos, com sementes transgênicas e com alguns tipos de produção. Milho, soja, cana, enfim, foi uma produção que foi diminuindo a variedade e a diversidade de alimentos. E isso tem trazido sérias consequências. Além disso, em tempos de pandemia, como vivemos no último ano de 2020, agora 2021, o governo brasileiro pecou e continua pecando por não ter um estoque regulador, por não ter pensado na soberania e na segurança alimentar. Então, isso torna a população refém. Além de não ter produtos diversificados e saudáveis, também enfrenta a falta e o alto preço deles. Para o movimento de mulheres camponesas, a produção de alimentos diversificados e saudáveis, ela vem colada numa proposta de vida, um projeto de sociedade que nós achamos e defendemos como agroecologia. Para nós, agroecologia não é só produzir sem veneno. Agroecologia é organizar o todo da vida das pessoas, do ambiente, da natureza. E agroecologia não é só uma tarefa dos camponeses, das camponesas, mas é de toda a sociedade. Para nós, mulheres, a história sempre foi muito perversa, vamos dizer assim. O trabalho das mulheres sempre foi um trabalho que é visto como serviço, não valorizado e não valorado. E também a questão da produção que as mulheres fazem em seus quintais, sempre foi visto, inclusive, dado o nome de mildez, para diminuir, para não valorizar. E neste período de pandemia nós percebemos que os quintais produtivos das mulheres camponesas e das nossas companheiras, trabalhadoras urbanas, que desenvolvem experiências em pequenos espaços, tem sido uma riqueza muito grande. Ali nesses quintais, se mantém conhecimento das nossas ancestrais e eles vêm sendo ressignificados através do estudo em grupo, da organização, da formação, das oficinas, refletindo sobre o que significa ter essa diversidade. de sementes crioula, das plantas medicinais, das verduras, dos cereais, dos pequenos animais, enfim, toda essa diversidade. Relacionado à questão das plantas medicinais, por exemplo, aí há todo um conhecimento, há todo um conhecimento, um trabalho dos chás, dos remédios, das cinturas, dos elixir, enfim. Tudo isso é um conjunto de questões importantes que acabam promovendo saúde, que aumentam a imunidade e ajudam as mulheres e suas famílias e a comunidade de modo geral a terem mais dignidade e terem mais autonomia no sentido de poder enfrentar este momento. É importante falar também que nos quintais a gente aprende também coletivamente de que também precisamos alimentar a mente, a alma, os sentimentos, ao mesmo tempo que nós precisamos pensar o plantio sem venenos, pensar de desenvolver hábitos alimentares a partir da produção diversificada e saudável, além de cuidar nas novas relações de gênero, das relações entre as pessoas. Tudo isso nós precisamos nos organizar no sentido de fazer com que o Estado cumpra o papel para que a população possa ter a sua alimentação saudável. Então, por isso que é importante ter crédito subsidiado para a agricultura familiar e camponesa produzir, por isso que é importante a luta pelo fortalecimento do SUS, nos dar a responsabilidade do que tem sido feito pelo governo Bolsonaro, que ao invés de pensar, de fortalecer, ele destruiu as políticas públicas relacionadas à agricultura camponesa e familiar e tem tido uma postura de violência e morte. A maioria das pessoas comem, mas elas não se alimentam e essa situação foi pensada estrategicamente pelo capital, porque ele explora os bens naturais, a água, a terra de modo geral e explora o trabalho da classe trabalhadora. E aí Obrigado.